Pessoal, acabei de pegar acesso a uma lista de cupom de desconto da Pneu Store atualizado aqui no site do Cupom99. Vários cupons atualizados funcionando, tá? Eu vou deixar o link desses cupons para você na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Mas a minha sugestão é que você espere um pouco para clicar nesse link, porque logo eu quero te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus que vão te ajudar bastante, por exemplo, a comprar um pneu mais barato. E também eu deixei para você no link da descrição do vídeo aqui abaixo os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 também tem grupos. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, por exemplo, para comprar pneu mais barato na Pneu Store, em outras lojas também, tá? Também outros produtos, certo? Então, no momento, tem links que te dão até R$2.000 de desconto na seleção de pneus. Tem cupom de 5% de desconto em pneus de moto. Tem cupom de 3% em todo o site da Pneu Store. Tem link de frete grátis em pneus. Eu acabei de pegar um cupom de pneu de moto, galera, e eu apliquei aqui já no meu carrinho. Eu ganhei aqui no cupom R$110 de desconto, tá? Para você pegar o teu cupom, clica em ver cupom. O cupom99 te dá acesso ao cupom, já copia o teu cupom no automático. Você só clica em ir para o site. Aí você é redirecionado para o site oficial da Pneu Store. Aí você cola o teu cupom no carrinho para ganhar, então, o teu desconto, tá? E lembrando que, galera, a qualquer momento pode chegar um novo cupom aqui, tá? Sempre está sendo atualizado a lista de cupom. Eu vou deixar para vocês também, no link do comentário fixado aqui abaixo, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Amazon, Caefur, tá? Hiper Varejo, você também na Hiper Varejo compra pneus mais barato, e também o Clube da Borracha, tá? Também está de cupom bônus para você. Você compra pneus com até 30% de desconto, beleza? Então, esse aqui é um vídeo bem rápido, sem enrolação. Todos os links que você está buscando, descrição, comentário fixado. É só clicar, beleza, galera? Então, deixa o like, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, até um próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau! 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 Obrigado.